Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKits Channel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de microcontroladores PIC. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para você uma forma bem inteligente de fazer a limpeza do seu display LCD, a limpeza dos caracteres do display, certo? Vamos verificar isso porque a função nativa do Micro-C tem algumas coisas que não são tão interessantes para você utilizar nos projetos. Então você que deseja implementar interfaces HM, navegação por menus, essa aula é para você. Segura aí! E esse vídeo é um oferecimento da BK Precision que oferece o LCR Meter 300 kHz modelo 891. Eu vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição para você conferir todas as características desse belíssimo instrumento da BK Precision. Veja só que bacana a construção dele. É realmente muito caprichado o desenvolvimento dos equipamentos eletrônicos da BK Precision. Então confira todas as características. Ele mede indutância, capacitância, resistência, impedância e muito mais. BK Precision, o link está aqui embaixo. Vamos supor que você queira desenvolver um sistema de menus para uma interface HM. Muita gente me reportou uma dor de cabeça na parte de mudança de menus, pois modifica o menu e os dados apresentam-se bagunçados. Por que isso acontece? Porque o display não é limpo da forma correta. Eu vou demonstrar aqui uma forma bem bacana para você fazer isso com o sistema de menus. Eu declarei aqui algumas flags e constantes. Então eu coloquei aqui N tela, que é o número de telas. No caso serão 3. 3 menus. E aqui as nossas funções. Eu tenho Read Boots, que vai ler dois botões. Clear LCD, que é para limpar o LCD. Essa função eu criei para fazer a limpeza do LCD de forma correta. E aí os três menus, menu 1, menu 2 e 3. Sem interrupções por enquanto neste projeto. E aí aqui no loop infinito temos aqui a leitura dos botões, chamando a função. Temos um switch na variável screen, que modifica de uma tela entre uma tela e outra. Ou seja, entre um menu e outro. Como por enquanto são apenas três, eu tenho aqui os três casos. E aí eu chamo a respectiva função e dou um break para sair deste laço aqui. A função de leitura dos botões é muito semelhante às utilizadas até então por nós aqui. Nós temos o teste de flags. Então, botão pressionado, seta flag, botão solto e flag setado, ele entra neste laço aqui. Limpa a flag. O mais decrementa o screen, aliás, o menos decrementa o screen e o mais incrementa o screen, para mudar entre uma tela e outra. Quando o screen for menor que 1, ele volta a ser o número máximo, que no caso aqui é 3. Quando incrementamos, no caso do screen ser maior do que o número máximo, ele volta a ser 1. Com isso temos a rotatividade entre os menus. Chegou no menu final, ele volta para o inicial. Se eu quero ir do inicial para o final, eu clico no botão menos, ele faz a volta. E aqui, se você observar, sempre que um botão é pressionado e solto, eu tenho a LCD Underline CLR. Que é uma flag que indica que eu pressionei um botão e subentende uma mudança de tela. Eu coloco 1 nesta flag, ela foi inicializada em 0. Lembrem-se dessa flag aí, que depois eu vou explicar para vocês. A função Clear LCD eu vou explicar depois para você. Eu quero demonstrar na prática aqui o que acontece sem utilizar ela. Certo? Então, eu tenho aqui o menu 1, o 2 e o 3. No menu 1, eu escrevo o menu e aí Temp. Vamos supor que você esteja medindo a temperatura do ambiente no menu 1. E aqui na linha 2 do LCD eu coloquei A, B, C e D. Apenas para ilustrar. Então, você imagina que no menu 1 vai aparecer escrito Menu, Espaço, Temp. E embaixo o A, B, C e D, quando estiver no menu 1. E eu já expliquei para você que a função CHR, LCD Underline CHR, você imprime caractere por caractere, é melhor de ser utilizada do que a LCD Out, pois ocupa menos memória e evita aquele problema de endereçamento indireto, que muita gente já teve problema com isso. Então, sempre utilize LCD CHR para os seus projetos com LCD aqui no micro C. Temos o menu 2, que mostra Menu e aí Espaço, Pressão. Então, vamos supor que você esteja medindo a pressão. E na linha 2 eu só imprimo B. Só isso, para ilustrar mesmo. E o menu 3, Menu 3, embaixo eu imprimo C, Espaço, e aí uma barrinha e vários sinais de maior. É apenas para ilustrar. Vou compilar o código. O que esperamos agora é que, quando mudar os menus, eu vou ter, menu 1, 2 e 3, aparecendo bonitinho, esses dados. Essa escrita que eu quero. Vamos ver isso aqui no ISIS. Aqui está o LCD, aqui o PIC 18F4520, já carreguei o X nele, damos um play. Menu 1, Temp, A, B, C e D. Show de bola, está mostrando certinho o nosso dado. Avancei, Menu, Pressão, B, B, C, D. Show de bola, está mostrando certinho o nosso dado. Avancei, Menu 3, Pressão, veja que eu não fiz a limpeza do LCD. E aí, porque eu não limpei a tela, ele aparece aqui o que eu havia escrito anteriormente nas posições do LCD. Voltando para o menu 1, Menu Temp, S, A, O e os sinais de maior aqui. E eu não quero isso. No menu 2, BCD e os sinais de maior. Então, observe que o problema está aí. Eu preciso limpar o LCD para troca de menus. E aí, você vai ali no seu projeto. Não, beleza. Vamos fazer o seguinte, LCD, CMD, LCD Clear, que é a função nativa do Micro C para limpeza do display. Muito bem. Então, vamos colocar aqui nos três menus. Sempre que eu chamar um menu, ele limpa e mostra os meus dados. Certo? Será que vai funcionar? Vamos dar um play. Olha o que acontece. Entenderam, né? Essa função no Micro C, o LCD Command, LCD Clear, faz a limpeza constantemente. Ela fica ali limpando, 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 limpando. Por isso que eu tenho esse problema aqui nos meus dados. Por isso que eu tenho essa apresentação ruim aqui no meu display. Se eu trocar os menus, eu consigo verificar a troca de menus, mas ele fica sempre fazendo a limpeza. No próximo menu, mesma coisa. Ele mostra, só que fica ali sempre fazendo a limpeza. Muitos corrigem esse problema colocando delay, mas utilizar funções de delay não é tão aconselhável como sempre friso para você, pois prende o processador naquela região da memória de programa. Visando o contorno deste problema, você também poderia preencher com espaços vazios aqui. Ou seja, imprimir sempre um caráter de espaço. Ctrl C, Ctrl V, e aí ele imprime esses dois espaços e, consequentemente, apaga o que estava escrito anteriormente. Só que isso aqui nos ocupa muita memória de programa. Se você tiver diversos menus no seu projeto, daqui a pouco a sua memória de programa vai estar cheia, só por estar sempre preenchendo todo o LCD. Então não tem jeito, temos que limpar o LCD. E esse é o funcionamento da Clear LCD que eu estou compartilhando com vocês aqui. Lembram da flag que você sempre seta quando pressiona um botão? Quando pressiona e solta um botão? Então aqui eu testo, se LCD underline CRL está setada, eu entro nesse laço IF. Então eu limpo o display e limpo a flag. Atribuo 0 a LCD CLR para invalidar esse laço. Ou seja, eu vou estar executando esta função aqui. Entretanto, ele só vai entrar nesse laço quando a flag for verdadeira. Ela só é verdadeira quando eu pressiono e solto o botão. Por esse motivo, quando eu pressiono e solto o botão, eu avanço o menu, eu executo uma vez a Clear LCD Clear do Micro C e saio desse laço aqui. Bacana, né? Bem interessante. E você pode utilizar agora nos seus projetos de interface HM. Tudo o que você precisa fazer é chamar a função aqui em cada menu, ao invés da função nativa do Micro C. Menu 3 e 2. Aqui menu 1. Menu 2. E o menu 3. Vamos compilar de novo. Isis. E observe que agora o problema está resolvido. Eu tenho o menu 3, vou para o 1. Aparece o que eu quero mostrar no menu 1. Limpou o LCD uma vez e ficou assim. Volto para o 3. Tudo certo. E o 2, apenas o que eu quero mostrar. Beleza, então, mais um algoritmo para você. E vamos ver agora na bancada funcionando esse sisteminha básico de menus com esta função Clear LCD. Venha comigo! Aí está o nosso projeto montado na bancada. Observe que eu estou mostrando o menu 1. Pressiono mais aqui. O menu 2. Pressiono de novo. O menu 3. Pressiono de novo. O menu 1. Pressiono o menos para voltar. Volta para o 3. Beleza, né, galera? Show de bola esta funçãozinha aí. E eu tenho certeza que ela vai resolver o problema de muita gente que já quebrou a cabeça aí pensando em como contornar essa questão da limpeza do display LCD. Aí está mais um projeto para você aqui no curso de microcontroladores PIC. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. Curtiu essa aplicação? Deixe seu like. Favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Se inscreva aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão vermelho. Se você é novo aqui, clique no botão inscrever-se. E clique no sininho para receber atualizações do canal. Aqui tem vídeo todo dia, muitos cursos, projetos e tutoriais para você. Porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado por assistir como sempre. Nos siga nas redes sociais. Aquele abraço e até a próxima. E até a próxima.